Dá alegria de brincar o carnaval para a satisfação de fazer o bem ao próximo. Foi assim o carnaval deste ano para o jornalista Patrícia Augusto. Idealizador do Cordão Espalha Samba, viu o bloco quase triplicar o número de participantes em 2017. Por onde passava ia arrastando os apaixonados por marchinhas carnavalescas que não saem da memória. Este ano o cordão teve também o cunho social, arrecadando leite para doação, e o sucesso do evento se confirmou pela quantidade de alimento arrecadado. Para a musa do bloco, a satisfação se confirmou no leite arrecadado. Ano passado nós conseguimos levar às ruas 200 pessoas, esse ano nós tivemos mais de 500 pessoas. E pensando no que o cordão podia fazer como ação filantrópica, a gente pensou no leite, até pelo valor, as pessoas poderiam ajudar mais. E nós conseguimos muitas caixas de leite, que deixou a gente muito surpreso. Nesse tempo de crise, o pessoal foi lá espontaneamente, foi chegando o pessoal que a gente nem conhecia, foi levando sua caixinha de leite, alguns levaram uma caixa inteira, outros levaram apenas uma unidade. Mas valeu, a colaboração de todo mundo é super importante para a gente. Passada a folia, recuperado o fôlego, o grupo foi cumprir o seu papel, o de filantrópico. A Vila dos Pobres foi uma das entidades escolhidas para receber a doação. A entrega aconteceu na sede da entidade, que atende cerca de 40 idosos. Quem recebeu leite da folia carnavalesca do Espalha Samba, só teve o que agradecer. Em nome dos idosos, porque é sempre uma ajuda boa, que a gente sempre tem, e vai servir muito para os idosos. Além da Vila dos Pobres, a casa transitória André Luiz foi outra beneficiada com leite. Para o idealizador do bloco, ver o resultado na rua e nas entidades, aumenta a responsabilidade para mais uma folia em 2018. Fechamos o carnaval sem dever um tostão, isso foi importante. Tudo com a nossa iniciativa, de toda a equipe, uma diretoria constituída, e assim é que funciona. Nós já estamos programando a nossa primeira promoção do ano, assim como ano passado, que é a galinhada da Aleluia, que a gente faz, já para a gente fazer arrecadar, para poder pagar as despesas do cordão. O que é a galinhada da Aleluia, que a gente faz, já para a gente fazer arrecadar, para poder pagar as despesas do cordão.